É só não botá-la por aí O que sinto que eu não quero ouvir Eu me dou lá, desisto a mentir Sofrimento é Deus e nunca mais Hoje eu vou falar com seus pais Esse sentimento forte Quando não te vejo o gajo sofre Eu te vejo todos, eu te vejo Eu te vejo que eu não quero ouvir Tete Túgui o g6olam, tete Muita forma e não buscando, tete Devo ver por aí vai, tete Mãe mal e não é, tete Túgui o g6olam, tete Dvo ver por aí vai, tete Mãe mal e não é, tete São agora sete da manhã Vou admitir que ser teu fã E colomão não bate mão Antigão, palo, pala, gonguama Esse sentimento forte Quando não te vejo, cajo sofrer Ninja, turo, já nem me Cuidarei de ti até a morte Tete, turo, joan, olam, tete Muita manhã, tete Eu vejo forever, tete Mamala, malanhã, tete Turo, joan, olam, tete Muita manhã, tete Eu vejo forever, tete Mamala, malanhã, tete 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 Esse sentimento forte Quando não te vejo, cajo sofrer Ninja, turo, já nem me Cuidarei de ti até a morte Tete Turo, joan, olam, tete Muita manhã, tete Eu vejo forever, tete Mamala, malanhã, tete Turo, joan, olam, tete Muita manhã, tete Eu vejo forever, tete Mamala, malanhã, tete Muita manhã, tete Muita manhã, tete 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 Tete